Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana, porém sem pecado. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade, porque sofreu o que sofremos. Por isso, sua vitória nos permite ser mais que vencedores. Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto sobre o pecado como sobre seu salário. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.